10 dólares Começa aqui, vamos lá! Não, ele botou o cardápio e a gente virou de burra, né? Mas a gente fez assim... Ai, nossa, até errado! Não, você pode mostrar... Não, né? Devagar... Eles abrem assim, cara... Enfim, estamos aqui na Hamra Street Ali, na Hamra Street Num restaurante que eu não sei... Lazis 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 E queremos fumar um arguine E tá tocando uma música árabe E o garçom chegou, falou em árabe e eu não entendia E eu falei, sorry, todos viram Dele? Tipo, vai lá pra lá com as gatinhas... Se ferrou E esse aqui já olhou, já deu umas olhadas Aprovado? Não 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 deu pra ver direito ainda Eles vai ali fumando um arguine Já deram umas mega medidas assim Enfim, essa moeda tá muito tensa Porque, por exemplo O arguine O arguine Que eu não sei a diferença de... Muassal Que é 14 mil e quinhentos Que é 14 mil e quinhentos e outro é 15 mil e quinhentos Libras libanesas Libras libanesas Quer que explique a conta? Legal É... Um dólar Equivale Oficial Em todos os lugares 1.500 libras libanesas Logo 14 mil e quinhentos Dividido por 1.500 É igual a... Não dá pra ver 9.6 doletas Por um arguine Tem que andar com a calculadora aqui A gente não vai fazer essas contas de cabeça Não tem como Mas vamos lá 10 dólares? Vai Quem te vai pedir? Cara, eu tô no livro, mano, velho Eu não Hello How are you? Pergunta aí Can we pay in dollar? E aí? Pergunta aí Qual é a diferença? Diga hello Para o Brasil Tchau, gente